Tenho nada a declarar, veio na base fia Aí DJ Paulinho, manda ver meu mídia Mas é que hoje eu brotei lá na zona leste E as que não fuma de nenhum jeito fortalece Se é patricinha com certeza nós conhece Pra quem não sabe eu sou o rei do nordeste Olha, 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 olha pra cara da nossa tropa Vai com o Rabitão Mustão Olha pra cara da nossa tropa Quando eu vejo o bonde passando, acelera o coração Olha o meu bonde passando, acelera o coração Olha, 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 olha pra cara da nossa tropa Vai com o Rabitão Mustão Vai com o Rabitão, vai com o Rabitão Mustão Vai com o Rabitão, vai com o Rabitão Mustão Vai com o Rabitão, vai com o Rabitão Mustão Vai com o Rabitão, vai com o Rabitão Mustão Tocando são as melhores DJ Paulinho Mas é que hoje eu brotei lá na zona leste E as que não fuma de nenhum jeito fortalece Se é patricinha com certeza nós conhece Pra quem não sabe eu sou o rei do nordeste Olha, 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 olha pra cara da nossa tropa Vai com o Rabitão Mustão Vai com o Rabitão Mustão Quando eu vejo o bonde passando, acelera o coração Olha o meu bonde passando, acelera o coração Olha, 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 olha pra cara da nossa tropa Vai com o Rabitão Mustão Vai com o Rabitão, vai com o Rabitão Mustão É o Léo do Coque na pegada Tinho do Coque na cena Tu tá ligado, né? Piranha fica suave que hoje tu tá na favela Piranha fica suave que hoje tu tá na favela Tinho do Coque tá lançando, versada aqui pra elas Léo do Coque tá mandando, versada aqui pra elas Essa já virou manda na favela Essa já virou manda na favela Mulherada fica louca quando o DJs não cai Deixa essa porra vai Dessa porra da cheireza Desce a porra vai, desce a porra da xerêna Desce a porra, f porra, f porra da xerêna Desce a porra, f porra, f porra da xerêna MK no beat Jerelelo Koki DJ Paulinho, trocando opções aos menores Piranha fica suave que hoje tu tá na favela Piranha fica suave que hoje tu tá na favela Chiu do Koki tá lançando essa daqui pra elas Léo do Koki tá mandando essa daqui pra elas Essa já virou moda na favela Mulherada fica louca quando o DJs não cai Mulherada fica louca quando o DJs não cai Desce a porra vai, desce a porra da xerêna Desce a porra, f porra, f porra da xerêna Desce a porra vai, desce a porra da xerêna Desce a porra, f porra, f porra, f porra da xerêna Desce a porra, f porra, f porra da xerêna Léo do Koki Eu não quero Arrissi mais pepa Quero meter o passinho É slay no beat Diferentemente, né? Pouco tempo de ideia E a malvada abraçou Logo arrastei pro meu cor Sem perdão foi sem carro Eu vou te tacar tudo dentro Mas não vou te machucar Eu vou te machucar Toma toma safadinha Não sente minha piroca entrando na bolsadinha Toma, 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 toma safazinha O sentimento virar pra entrar dona você tirar Aê mano, fora e soltar o beat aí Tô escutando não, então vai Toma, 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 toma safazinha Toma, 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 toma safazinha O sentimento virar pra entrar dona você tirar É o Drac, né? Ajoelhou Vai ter que rizar, que rizar E a malvada abraçou Logo arrastei pro pego Sem perdão foi sem caô Eu vou te tocar tudo dentro Mas eu vou te machucar Eu vou te tocar tudo dentro Mas eu vou te machucar Scurps, scurps, scurps Toma, toma, toma safazinha Nós sentimos a piroca entrando na bolsadinha Toma, 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 toma safazinha Toma, 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 toma safazinha O sentimento virar pra entrar dona você tirar Ah, ah, ah Aê mano, fora e soltar o beat aí Tô escutando não Então vai Toma, 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 toma safazinha Toma, 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 toma safazinha O sentimento virar pra entrar dona você tirar É o abalo, daquele jeito, tá ligado né pai, pai Ela sabe que é gostosa, na dança me excita Namorar é bom, mas ficar é melhor ainda Saiu espalhando pra todas suas amigas Que eu faço gostoso E ela sentou por cima Que eu faço gostoso E ela grama na minha pica Eu nunca precisei namorar pra ser feliz Vida de solteira é a vida que eu sempre quis Vida de solteira é a vida que eu sempre quis Vida de solteira é a vida que eu sempre quis Vida de solteira é a vida que eu sempre quis Todas suas amigas Que eu faço gostoso E ela sentou por cima Que eu faço gostoso E ela deu a mão na minha pica Eu nunca precisei namorar pra ser feliz Vida de solteira é a vida que eu sempre quis E eu e Wesley, cadê a batida? Porra, as bichinhas querem dançar Vai! MC Caos na fita, tá ligado? MC Raos do meu genio Ela é louca no movimento e tira a braba no passinho Vem fazer gostoso, chama de parinho Com essa cara de safada e com os boys, ela se diverte Vem sentar gostoso, no peru do chefe Já mostrou que é debochada, rainha do passinho Rebola e joga dentro, come esse peru todinho Rebola e joga dentro, come esse peru todinho Taca, peru pra essas meninas Novinha que quer pau, levanta a mão e grita Taca, peru pra essas meninas Novinha que quer pau, levanta a mão e grita E aí bichinha, tô gostando hein Acelera essa porra Taca, bambu pra essas meninas Ai novinha que quer mais, levanta a mão e grita Taca, bambu pra essas meninas Novinha que quer mais, levanta a mão e grita Taca, taca, taca Bambu pra essas meninas Ai novinha que quer mais, ai novinha que quer mais Ai novinha que quer mais, levanta a mão e grita Ela é louca no movimento e tira a braba no passinho Vem fazer gostoso, chama de parinho Com essa cara de safada e com os boys, ela se diverte Vem sentar gostoso, no peru do chefe Já mostrou que é debochada, rainha do passinho Rebola e joga dentro, come esse peru todinho Rebola e joga dentro, come esse peru todinho Taca, bambu pra essas meninas Novinha que quer pau, levanta a mão e grita Taca, bambu pra essas meninas Novinha que quer pau, levanta a mão e grita E aí bichinha, tô gostando hein Acelera essa porra Taca, bambu pra essas meninas Novinha que quer mais, levanta a mão e grita Taca, bambu pra essas meninas Novinha que quer mais, levanta a mão e grita Taca, bambu pra essas meninas Novinha que quer mais, novinha que quer mais Levanta a mão e grita Se juntou com as amiga, ela tá embrasada Depois de várias catuadas, ela quer sentar na vara Ela viaja nos maloca e adora sentar Ela viaja nos maloca e adora sentar Vai danar, dai carai O DJ tá muito louco e mandou te avisar Que ele vai te empurrar, 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 empurrar Ela viaja nos maloca e adora sentar Ela viaja nos maloca e adora sentar O DJ tá muito louco e mandou te avisar Que ele vai te empurrar, 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 empurrar Ela viaja nos maloca e adora sentar Ela viaja nos maloca e adora sentar Ela viaja nos maloca e adora sentar Vai danar, dai carai O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar, 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 empurrar Ela viaja numa loca e adora sentar Ela viaja numa loca e adora sentar O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar, 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 empurrar Ele na base, fia É o Ricardinho, sem neurose É o chefe, o coriga, não vai não carai É melhor tu bota fé, bota fé, bota fé É o MCA, pá Jogar S, mais uma que explodiu O ombrinho dos malocas parece que tem uma mola O bundão dessas meninas parece que tem uma mola Desce, desce, desce e joga Desce, desce e joga Desce, desce e joga No cano da minha pistola Engatilhou, preparou, apontou e atirou Engatilhou, preparou, apontou e atirou O ombrinho dos malocas parece que tem uma mola O bundão dessas meninas parece que tem uma mola Desce, desce, desce e joga Desce, desce e joga Desce, desce e joga No cano da minha pistola Engatilhou, preparou, apontou e atirou O ombrinho dos malocas parece que tem uma mola É melhor tu bota fé, bota fé, bota fé MC Apa Manda aquele mandelão de favela aí Pura tentação, deixa o clima quente Conversa picante no WhatsApp da gente Áudio sussurrando, chamada de vídeo Fotos provocantes, ai meu Deus é que perigo Manda o endereço que eu vou te dar o amaz Prazer só na cama, gata Pura tentação, deixa o clima quente Conversa picante no WhatsApp da gente Áudio sussurrando, chamada de vídeo Fotos provocantes, ai meu Deus é que perigo Manda o endereço que eu vou te dar o amaz Prazer só na cama, gata É o príncipe com a churrada Odeu Adinha Prazer, é o galeroso na escama papai Juntinho na voz É o laudo forte na pegada É o chefe, o coringa Ela viaja nos menino que gasta com as bandida Ela viaja nos maloca que gasta com as bandida Vai que além de botar também te patrocina Não vai não Vem, toma Pega e apresente Toma pau vagabra Toma pau Toma pau Toma pau Toma pau vagabra Pega e apresente Toma pau vagabra Sou um gordinho sexual Mas hoje eu vou te bancar danada Corre que chegou a merenda E o no lado essa hino Você me pergunta tudo E ressaca Chega Chega É presente Toma pau Toma pau Toma pau Toma pau Toma pau Ai pai Eita porra esse bagulho não Pega e eu vou falar do mim né Pop na partida, perda ela é no coque O DJ, Paulinho, só as melhores Ela viaja no maloca, que gacha com as bandidas Vai que além de botar, também te patrocina Não vai não, vem, toma Pega e ganha presente Toma pau vagabra, toma, toma Toma pau vagabra, pega e ganha presente Toma pau vagabra Sou um gordinho sexual, mas hoje eu vou te bancar danada Corre que chegou a merenda Pedorado, moto, avião, sem perguntar, tô de ressaca Pega e ganha presente Toma pau vagabra, toma, toma Toma pau vagabra, toma Esse bagulho só fica nessa Bota esse bagulho aí Léo do coque, eu não quero assistir mais pepa Quero meter o papinho Dois toques pra frente, dois toques pra trás Dois toques pra frente, dois toques pra trás Tô lançando o ombro, essa tá demais Essa aqui vou apostando, estouro o caralho Essa aí vou apostando, estouro o caralho Encaixado, encaixado, encaixado na tabaca Toma, toma piroquinha, toma, toma piroquinha Toma, toma piroquinha, toma, toma piroquada Toma, 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 toma piroquinha Encaixado, encaixado, encaixado na tabaca Toma, 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 toma piroquinha DJ Paulinho, tocando só as melhores Dois toques pra frente, dois toques pra trás Balançando o ombro, essa tá demais Dois toques pra frente, dois toques pra trás Balançando o ombro, essa tá demais Essa aqui vou apostando, estouro o caralho Essa aí vou apostando, estouro o caralho Encaixado, encaixado, encaixado na tabaca Toma, toma piroquinha, toma, toma piroquinha Toma, toma, toma piroquinha, toma, toma, toma piroquada Encoxado na tabaco Toma, toma piroquinha, toma, toma pirocado Toma, toma piroquinha, toma, toma pirocado Encoxado, encaixado, encaixado na tabaco Toma, 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 pirocado Viu o polêmico novamente Sempre diferente Mais uma do Corbinho Eu tô fazendo coleção, brota na minha base Mais uma fe Juda ca, pra eu poder levar pro baile Eu tô colecionando checa, torre bota e não gama É muita safada todo final de semana Toma, 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 toma Montoma, toma, 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 toma 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 Tom Epurre, epurre, porra Ir por ripurrar nas vadia Toma Toma Aí, DJ Paulinho, manda ver, meu mídia Eu tô fazendo coleção, brota na minha base Mais uma ppk pra eu poder levar pro baile Eu tô colecionando tcheca, nós bota e não gama É muita safada todo final de semana Toma, 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 toma 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 Eu treinado na arte da putaria Sou viciado em sexo e adoro a logia Empurra, 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 empurra nas vadias Empurra, empurra, empurra nas vadias Toma, toma, toma 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 Porque eu quero putaria Lá começa de noite E só termina de dia Vai na checa, na chequinha Bota tudo na novinha Vai na checa, na chequinha Bota tudo na novinha Vai na checa, na checa, checa, checa Na novinha Vai na checa, na checa, checa Que é a checa, na novinha Eu vou pro pai Mk no bicho Aí, DJ Paulinho Não dá ver, meu mídia Depois que foi uma vez A cocota viciou Disse que é outro mundo Até o marido largou A gamada no maloque Deu papo nas amiga Vai pra onde? Eu vou pro baile da Colômbia Porque eu quero putaria Lá começa de noite E só termina de dia Vai na checa, na chequinha Bota tudo na novinha Vai na checa, na chequinha Bota tudo na novinha Vai na checa, na checa, checa, checa Sai novinha Vai na checa, na checa, checa, checa Sai novinha Eu vou pro pai Tô comendo nada Vem a escamasar Ai, eu não tenho assunto Mas tenho interesse Ai, quem me dera Um bebezinho desse pra toda hora Vou sentar no macete Não precisa dizer nada Eu entendo esse olhar Tá doido, tá doido pra fuder E eu tô louca pra te dar Vem pegar o baseado A brisa bateu Fudeu, fudeu Fumaça pro ai Eu tô em cima rebolando Fumaça pro ai Eu tô em cima rebolando Tá chapado, segura a onda Continua empurrando Tá chapado, segura a onda Continua empurrando Vou continuar empurrando R. New Beats Empurrando Bate forte, vai DJ Paulinho Trocando, sorra, segura a onda Olá, eu não tenho assunto Mas tenho interesse Ai, quem me dera Um bebezinho desse pra toda hora Vou sentar no macete Não precisa dizer nada Eu entendo esse olhar Tá doido, tá doido pra fuder E eu tô louca pra te dar Vem pegar o baseado A brisa bateu Fudeu, fudeu Fumaça pro ai Eu tô em cima rebolando Fumaça pro ai Eu tô em cima rebolando Tá chapado, segura a onda Continua empurrando Tá chapado, segura a onda Continua empurrando Tá chapado, segura a onda Continua empurrando Continua empurrando Continua empurrando Bate forte, vai R New Beats Aí, DJ Paulinho Manda ver, meu mídia Providade nova É, o Biel escamboso Tão dizendo, né? O meu nome é Gabriel O Biel escamboso Aquele que tira brabo Aquele que tá gostoso Eu não gosto de falar Eu gosto é de fazer Ela sentiu curiosidade E vim me conhecer Peguei ela e deu um trato E ela espalhou o boato O Gabriel Arrancou meu cabaço E me botou de quarto Botando pra fuder Fuder, fuder, fuder Sento no bico da Glock Rebola e tiro o short E vem, vamo fuder Vem, rebola o nosso apica Eu sei que tu se excita E deixa o rumo mexer O Gabriel Arrancou meu cabaço E me botou de quarto Botando pra fuder Mala no beat Fábrica de rio O meu nome é Gabriel O Biel escamboso Aquele que tira brabo Aquele que faz gostoso Eu não gosto de falar Eu gosto é de fazer Ela sentiu curiosidade E que vim me conhecer Peguei ela e dei um trato E ela espalhou o boato O Gabriel Arrancou meu cabaço E me botou de quarto Botando pra fuder Fuder, fuder, fuder Sento no bico da Glock Rebola e tiro o short E vem, vamo fuder Vem, rebola o nosso apica Eu sei que tu se excita E deixa o rumo mexer O Gabriel Arrancou meu cabaço E me botou de quarto Botando pra fuder Oh, capzinise твоia Pro docto Conta ai o dos afimôs Deixa os garoto vingar Lempadada boladão Terao Tempê Jantas Tenta acompanha Trajadão só de veludo, o meu bondinho incomoda Lança o cap, lança a pica, lança a beba, lança a coda Trajadão só de veludo, o meu bondinho incomoda Deixa os garotos brincar, traz eu quase meus malauco Para de caô, problema é meu sobrenome O bonde caiu pra pista, eu caí dos assuntos Essincone, 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 essincone Deixa os garotos brincar Para de caô, problema é meu sobrenome O bonde caiu pra pista Deixa os garotos brincar Deixa os garotos brincar Deixa os descessos, descessos, garotos brincar Deixa os descessos, descessos, garotos brincar Deixa os descessos, descessos, garotos brincar Deixa os garotos brincar Deixa os garotos brincar Deixa os garotos brincar Deixa os garotos brincar Tenta acompanhar É o leão do cop na pegada Me guia o polêmico na voz Tibu, Tibu, só massacrão Essa aqui é lançamento, é sucesso do carnaval As novinha fica louca, vem sentando legal Não é pra ser um dos maloca, essa é fácil demais É só mexer o ombrinho, balançar o braço pra frente e pra trás É só mexer o ombrinho, balançar o braço pra frente e pra trás Eu agora to solteiro e não me caso nunca mais Rolo do carai, rolo do carai Esse bozinho é escamoso, beija frango até demais, hein Rolo do carai, rolo do carai Leva a garra da mulher, mas não deixa ela em paz Rolo do carai, rolo do carai O carnaval chegou entopecendo e tudo mais, né Rolo do carai, rolo do carai Ai, ai, rolo do carai Ai, ai, rolo do carai Ai, ai, rolo do carai Rolo do carai Rolo do carai Rese lei no pico Só uma sequinha Ai, piquei paulinho Manda ver, meu meat Essa aqui é lançamento, é sucesso do carnaval As novinha fica louca, vem sentando legal Não é pra ser um dos maloca, essa é fácil demais É só mexer o ombrinho, balançar o braço pra frente e pra trás É só mexer o ombrinho, balançar o braço pra frente e pra trás Eu agora tô solteiro e não me caso nunca mais Rolo do carai, rolo do carai Esse bozinho é escamoso, beija-fanga até demais, hein Rolo do carai, rolo do carai Leva a gaia da mulher, mas não deixa ela em paz Rolo do carai, rolo do carai O carnaval chegou, entorpecento e tudo mais, né Rolo do carai, rolo do carai Ai, ai, rolo do carai Ai, ai, daqui rolo do carai Ai, ai, rolo do carai Rolo do carai, rolo do carai Vai, 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 vai Então não se envolve, pê pô moleque do corre Que elas é uma putaria e nós adora malote Ela gosta dos maloca que tá batendo forte Tu pisca, tu pisca, tu pisca, tu pisca, tu pisca O barulhão da foda que nós tá metendo Foda, pê 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 Da voz aqui, nós tá metendo forte Pá, pá, na sua bunda Na busca e tem foco, foco Pá, pá, na sua bunda Na busca e tem foco, foco Pá, 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 pá Tem foco, foco Pá, 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 pá Tem foco, foco Tô segurando o tá DJ Paulinho Tô tocando, só as melhores Então, então não se envolve Os moleque do corre Ela ama putaria e nós adora malote Ela ama putaria e nós adora malote Que elas gostam dos maloca Que tá batendo forte Que elas gostam dos maloca Que tá batendo forte Tu pisca, tu pisca, tu pisca Tu pisca, tu pisca, tu pisca Tu barulhão da foda Que nós tá metendo forte Pisca o barulhão da foda Que nós tá metendo forte Pá, pá, na sua bunda Na busca e tem foco, foco Pá, pá, na sua bunda Na busca e tem foco, foco Do jeitinho que elas gostam, é só pra cada foto Do jeitinho que elas gostam, nós tá batendo forte Piscito, 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 piscito Barulhão da foda que nós tá metendo forte Piscito, barulhão da foda que nós tá metendo forte Pá, pá, na sua bunda, na buceta, é foco Pá, pá, na sua bunda, na buceta, é foco Pá, 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 é foco Pá, 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 é foco Tá segurando, tá? EGW, diretamente da cidade de Tânzio Olá, tudo bem? É o flechinho, mesa Prazer, cheve, cheve, tico é o logo Eu tô só calado, desfavendo Hoje aqui não tem modinha, a ideia é dos malandragem Hoje é só maloca, é só paquitariagem Olha o movimento que o ladrão lançou no baile Olha o movimento que a tropa lançou no baile Eu vou jogar o lanço do amor Eu acertar, vai me sarra, pô, pô, pô Eu vou jogar o lanço do amor Eu acertar, vai me sarra, pô, pô, pô Eu vou jogar o lanço do amor Eu acertar, vai me sarra, pô, pô, pô Eu vou jogar o lanço do amor Eu acertar, vai me sarra, pô, pô, pô Aí, DJ Paulinho Manda ver, meu mediado Hoje aqui não tem modinha, a ideia é dos malandragem Hoje é só maloca, é só paquitariagem Olha o movimento que o ladrão lançou no baile Olha o movimento que a tropa lançou no baile Eu vou jogar o lanço do amor Eu acertar, vai me sarra, pô, pô, pô Eu vou jogar o lanço do amor Eu acertar, vai me sarra, pô, pô Sarra, 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 oi sarra, sarra, bubu, sarra, sarra, oi sarra, sarra, ai pum Eu vou jogar o laço do amor e ao acertar vaiwell Sara, sarra, bubu, sarra, ai pum Sa ra 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 É 20 que é louco, tô solto, só calado Mano, quando ele é na voz Por essa, eu futuro esperado Com a novidade nova, essa é muito fácil E que dentro do brega ninguém vai ficar parado Esse é o passinho mais fácil que eu inventei Ah, lança aqui que eu já lancei Deixa de caô, o negócio é mandar passinho Deixa, pule, 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 trei, trei, trei. Da, 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 abre o beat que produziu Mais, mais, mais DJ Paulinho, tô jogando só as melhores Com a novidade nova, essa é muito fácil E dentro do brega ninguém vai ficar parado Esse é o passinho mais fácil que eu inventei Ah, lança aqui que eu já lancei Chapule, deixa pulete, deixa pulete, deixa pulete, deixa pulete, deixa pulete, deixa pulete Deixa de caô, o negócio é mandar passinho Chapule, deixa pulete, deixa pulete, deixa pulete, deixa pulete, deixa pulete, deixa pulete W Beat que produziu mais, 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 mais um no Brasil Dada bola não, baby Quando eu boto ela de quatro, olha só o que ela faz Ai, ui, ui, ai, ai, ui, é assim que ela faz Ai, ui, ui, ai, ai, ui, é assim que ela faz É só catucadão, catucadão, catucadão É só catucadão, catucadão, catucadão É só catucadão, catucadão, catucadão É só catucadão, catuca, catuca E eu me cantei com essa novinha malvada Que só me olhava e sorria, mas não me falava nada Bastou duas doses e ela voltou virada E falou no meu ouvido que hoje queria Tapa e quando eu boto ela de quatro, olha só o que ela faz Quando eu boto ela de quatro, olha só o que ela faz Ai, ui, ui, ai, ai, ui É assim que ela faz Ai, ui, ui, ai, ai, ui É assim que ela faz É só catucadão, catucadão, catucadão 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 Aí DJ Paulinho, manda ver meu mídia E quando eu boto ela de 4, olha só o que ela faz Ai, ui, ui, ai, ai, ui É assim que ela faz É assim que ela faz É só catucadão, catucadão, catucadão 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 Eu me cantei nessa menina malvada Que só me olhava e sorria e não me falava nada Bastou dois golos e ela voltou virada E falou no meu ouvido que hoje queria tapa Quando eu boto ela de quatro, olha só o que ela faz Quando eu boto ela de quatro, olha só o que ela faz Ai, ui, ui, ai, ai, ui É assim que ela faz Ai, ui, ui, ai, ai, ui É assim que ela faz É só catucadão, catucadão, catucadão É só catucadão, catucadão, catucadão É só catucadão, catucadão, catucadão É só catucadão, catuca, catucadão